Fala galera, ei, eu não tenho voz, meu Deus, fala galera linda do meu coração, meu Deus, como é que eu vou gravar esse vídeo? Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês, e hoje meus amores, eu estou aqui, antes de tudo, já vou explicar pra vocês que sim, eu estou sem voz, já tem mais de uma semana que minha avó simplesmente foi embora, nunca mais voltou, eu já fiz tudo que dava pra fazer, nebulização, cargarejo, tô tomando remédio, e ela não volta, mas como vocês sabem, eu faço tudo por esse canal maravilhoso, e eu não ia deixar você sem vídeo, então teremos um vídeo com uma sonorização diferente, que a minha voz máxima é essa, eu não consigo falar mais alto que isso, minha voz não sai mais do que isso, basicamente, mas hoje eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pro nosso amado, respeitado, e por favor, aplausos, clap, 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 melhor versus pior, hoje versão bolo de cenoura, olha, eu não sei você aí de casa, mas eu sou apaixonada por bolo de cenoura, é um dos meus preferidos, então bora lá pro aplicativo, pra descobrir o melhor bolo de cenoura, e o pior bolo de cenoura do aplicativo, então é o seguinte, já digitei bolo de cenoura, olha, 20 e 20, vamos fazer um pedido, hum, aquelas, vamos ver o que temos de itens, nossa, olha isso, brigadeiro de bolo de cenoura, não, mas queremos o bolo de cenoura, né, bolo de cenoura, nossa, tem muito, gente, vou fazer o melhor e pior de brigadeiro de bolo de cenoura, nossa, hum, hum, olha isso, tanto de recheio, vamos ordenar por avaliação, é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0, a maior avaliação do aplicativo é 5.0, então assim, ih, já fica animada, em compensação, o estabelecimento com o bolo de cenoura de pior avaliação, tem a avaliação 2.6, que é quase a metade, eu não sei nem como consegue ter a avaliação 2.6, um lugar de bolos, gente, porque assim, bolo é uma coisa tão gostosa, tão, hum, coberturinha, brigadeiro, cenourinha, ai, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, sério, eu não sei, porque realmente o lugar tem que se superar, né, pra ter uma avaliação tão baixa, com coisas tão deliciosas, e é o seguinte, tanto no estabelecimento de melhor avaliação, quanto no de pior, eles vendem por fatia, tem o bolo inteiro, que é bem caro, inclusive, um bolo era 140 reais, mais, mas enfim, relevem, eu comprei as fatias, até porque, né, vocês sabem que esse ser humaninho, ele encontra-se como? Sozinho, nesse apartamento, então não tem porque eu comprar dois bolos de cenoura só pra mim, então eu peguei duas fatias. Então vamos à informação que não pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, a fatia do bolo de cenoura custou 24 reais, uma fatia. Como eu falei pra vocês, né, o bolo custa 140 reais. Eu não sei se eu tô no vídeo errado, se eu tô naquele vídeo de pedindo as coisas de ouro, sabe? Não sei, talvez, pode ser, mas uma fatia foi 24 reais. Já no estabelecimento de pior avaliação, a fatia custou 6 reais e 90 centavos. É uma bela de uma diferença. Então agora vamos aguardar que os motoboys já estão a caminho. Enquanto isso, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente de melhor versus pior, quais alimentos que vocês querem que eu prove a melhor avaliação e a pior avaliação, e não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Gente, olha esse bolo de cenoura, o tanto de brigadeiro que tem em cima. Esse é o de melhor avaliação. Eu tô chocada com o quanto ele é molhadinho, ele chega a ser pesado. Nossa, deve ser muito bom. Enfim, esse é o de melhor avaliação e este é o de pior avaliação. Eles têm uma diferença bem grande, até na cor da cenoura, no caso, né, do laranja. Tá, enfim. Vamos provar porque eu tô salivando. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos provar essas deliciosidades, porque assim, isso aqui pra mim, de pior avaliação, não tem nada, tá? Olha que bolo bonito. E ele parece que tá fofo ainda. Ou não? Ele parece, mas se tu encosta, já não acha tanto assim. Enfim, vou começar pelo de pior avaliação. Não sei nem como é que eu pego isso aqui. Nossa, eu errei muito. De fofinho assim, ele não tem nada. Nada, nada, nada. Olha, vou deixar ele bem pertinho pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ele é um pouquinho seco, não vou mentir, né? Mas, o que nos importa é o sabor. Então eu vou provar aqui embaixo e depois eu vou pegar a parte com a cobertura. Hum, gente, que delícia. Nossa, essas gotinhas de chocolate. Muito bom. Eu amo quando eu não crio expectativa. Eu olhei e falei, ih, 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 errei. E ele é maravilhoso. Delícia mesmo. Vou pegar agora com a cobertura. Cobertura não é muito boa, não. É igual, é meio que um chocolate amargo, assim. Inédito isso. Eu gostei mais da parte da bunda do bolo do que da parte da cobertura. Nunca aconteceu isso na minha vida. Mas, realmente, cobertura deixa um pouco a desejar. Mas, essas gotinhas de chocolate... Hum, não é bom, não. Nossa, gente, tinha que ter isso aqui. Tinha que ser essas gotinhas de chocolate por todo bolo e nem ter cobertura. Nossa, tô apaixonada. Fugiu na casa inteira. Não, deixa eu mostrar. Chutei vocês. Deixa eu mostrar pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tem umas gotas e elas estão, tipo assim, um chocolate molhadinho, sabe? O que deixa o bolo molhadinho também, automaticamente. Nossa, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Detalhe que eu vou comer um pedaço inteiro do bolo. Hum. Hum. Bom, enfim, o que eu posso constatar é... Ele é maravilhoso, porém... A parte de baixo. A parte de cima eu não gostei. Eu achei o chocolate muito amargo. E aí, meio que fica... Hum... Pouco doce. Vocês sabem que eu gosto de coisa muito doce. E aí, o doce tá embaixo. E não em cima. Então, a cobertura me decepcionou bastante. Porém, a parte de baixo eu amei. E agora... Lá, 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 lá... Tururu, tururu, tururu... Eu não tenho voz, mas eu quero ficar cantando, né? Linda. Fiquei até um garfo, porque esse aqui vai precisar. Olha o tamanho desse bolo. É surreal o quanto ele é molhado. Dá pra ver ele. Dá pra ver só assim que ele é muito molhado. Ele chega a ser pesado. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Gente. Que isso? Eu cheguei no céu. Será que eu cheguei no céu? Só pode. Meu Deus, esse brigadeiro de cima é bizarro. Bizarro de bom. Hum. Meu Deus. Gente, eu não sei. Eu não tô sabendo lidar. Que bolo é esse? Olhem isso. O bolo em si é cremoso. Ele é molhadinho, é cremoso. E esse brigadeiro que tem em cima e no meio, eu não sei nem explicar. Porque assim, é de Deus, assim. Deus que fez. Hum. Cara, real. Real. Que não tem nem como comparar os dois. Porque um é tipo, muito mais seco. Eu até comentei, a cobertura é mais amarga. E esse aqui é tipo assim, muito molhado. E a cobertura é para formigas como eu. Porque é tipo, muito doce. Então tipo assim, é um muito doce, muito molhado. E o outro mais seco e zero doce. São bem diferentes. Hum. Não gostei de parar de comer. Nossa senhora. Hum. Enfim, né. Acho que eu não preciso falar qual que eu preferi. Realmente, o de melhor avaliação de hoje, ele não só é melhor, como ele deu um salto. Lá, lá longe. Porque é tipo assim, eu juro que eu não sei se na minha vida inteira eu já comi um bolo de cenoura tão gostoso. Eu tô tipo, apaixonada. Eu vou pedir ele todos os dias da minha vida. Vocês vão ver lá nos meus stories no Instagram aqui, ó. Assistam meus stories que vai ter esse bolo lá. Todos os dias. Eu, linda. E meu café da manhã é esse bolo. Que eu tô apaixonada. Já vou ler as avaliações com vocês, mas... Só deixa eu dar mais uma morgidinha aqui. Então vamos lá para as avaliações. Vamos ver o que estão falando sobre esses bolinhos deliciosos. Melhor avaliação. Juliana, cinco estrelas. Melhor bolo de cenoura da minha vida. O brigadeiro em cima é sensacional. Eu não tiro nem coloco nada nessa avaliação. O brigadeiro é sensacional. E é o melhor bolo de cenoura da minha vida. Eu sempre falo isso das coisas, mas é que realmente esse bolo de cenoura, sim. Eu não lembro na minha história de ter comido um bolo de cenoura tão incrível. Laura, cinco estrelas. Que bolo incrível. Super molhado e com brigadeiro de recheio divino. Super recomendo. Concordo. Nossa, recomendo muito. Julio, cinco estrelas. Não existe bolo de cenoura igual no mundo. Meu maior vício. O brigadeiro geladinho que vem em cima é perfeito. É exatamente isso, né? Eu estou sem palavras para explicar esse bolo, porque ele é muito perfeito. Pior avaliação. Jaqueline, uma estrela. Bolo seco e cobertura ruim. Que decepção. Então, eu não diria que ele é seco. A parte de cima realmente acaba deixando a desejar, porque não tem as gotas de chocolate. Onde tem as gotas de chocolate, ele acaba ficando molhadinho por causa do chocolate. Mas realmente, o bolo aqui em si, comparando um com o outro, ele é tipo assim, o deserto do Saara dos bolos de cenoura. Porque ele é muito seco comparado a esse. Lucas, uma estrela. Bolo embatumado e com sabor de farinha. O pior que já comi na minha vida. De forma alguma, é o pior que eu já comi na minha vida. Ele é muito bom. Como eu mostrei para vocês, a parte de baixo é perfeita. É muito bom mesmo. Óbvio. Todos os dias da minha vida, eu agradeço a um anjo de luz que falou para eu comparar o melhor e pior. Porque eu fazia só a pior avaliação, né? Vocês sabem. E realmente, se eu tivesse provado só esse, eu teria falado, nossa, gostoso. Adorei. Lindo, maravilhoso. Porém, como eu comparei, tipo assim, a diferença vira absurda de um e de outro. Então realmente, ele é gostoso. A parte de baixo é muito boa. Porém, o bolo em si, ele deixa a desejar em várias coisas. Antônio, uma estrela. Péssima experiência. Bolo veio seco e com a cobertura péssima. Também não gostei da cobertura. Antônio também não. André. Fiquei decepcionado. Não tem nada a ver com a imagem do aplicativo. Muito bolo para pouco recheio e ambos estavam ruins. Realmente é muito bolo para pouco recheio. Falta recheio, né? Se for comparar. Olha a quantidade de brigadeiro que tem nesse. E esse aqui, ele acaba que ele nem é um brigadeiro. Ele é um chocolate, assim. Uma cobertura, tipo um ganache. Que particularmente, eu não gosto muito porque não é muito doce. Eu gosto de coisa muito doce. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cenoura. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Gente, eu nem acredito que eu tive voz até o final do vídeo. Uh, uh, uh.